Isso sucedeu após uma denúncia anônima realizada através do telefone 153 da Guarda Municipal de Senador Canedo. A guarda foi realizar a averiguação e no momento que chegou ao local, encontrou um menor acompanhado de sua mãe realizando a compra desse material. Quando abordado sobre quem havia oferecido a ele esse material, ele nos informou que na residência estariam realizando a comercialização desse material cortante. E é um material muito perigoso porque pode provocar acidentes, até mesmo para criança, perto de fiação elétrica, enfim. Qual é a orientação da Guarda Civil para a criançada que está aí soltando pipa? Até porque é uma prática muito legal, eu mesmo quando criança já soltei muita pipa, mas o problema todo, a questão aqui é a linha usada, essa linha chilena, uma linha que surgiu aí alguns anos atrás. E ela é extremamente cortante, muito mais do que a linha com cerol comum, não é, comandante? Isso mesmo, a orientação da Guarda Municipal é que se realize a brincadeira de forma consciente e responsável, porque todos os anos são diversos casos de morte que quando não ocorre a amputação, ocorre a morte dos motociclistas que são as maiores vítimas aí. E reforçando que a Prefeitura do Senador Canedo irá intensificar a fiscalização desse material e realizará a apreensão. Qual a idade dessa criança que estava com a mãe lá, comandante? Idade de 16 anos. Digamos que não seria uma criança, é mais um adolescente irresponsável. É, já sabe, né, já tem noção do que faz, a mãe foi acompanhando também, tem mais noção ainda e um péssimo exemplo que essa mãe dá. Fica aí o nosso alerta também, a nossa orientação. Agora, uma quantidade bem considerável, a gente estava vendo nas imagens ali, tinha muita linha, muito material que foi apreendido lá. Sim, uma quantidade volumétrica extensa, que ocupou três viaturas para deslocamento até a delegacia e realizando a contabilidade ficou constatado dos 992 carretés de linhas chilenas e linhas cortantes, famoso CEROL.